Vamos mecânicos, hoje a Fiona virá aqui. Uou! Eu sou o Ibor T. Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel, eu sou o Gecko. Ah, lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido e por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki! Meu nome é Gecko. Entre, Floela. Não vai demorar. Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom, apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo. Essa não. Ela não está bem. Entre, Fiona. Darei uma olhada. Ah, achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso, ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Muito bem, mecânicos. Vamos deixar a garagem bem limpinha. Oh, acho que temos clientes. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não. O dente dela acabou caindo com um espirro. Oh, tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá, mecânicos. Eca! Não, verde. Isso não é um dente. Cuidado, amarelo. Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O Espanador do Azul. Ahá! Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gekko. Tchau! Tchau! Como é bom aproveitar um feriado. Eu amo acampar. Oh! O fogo vai apagar. Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, amare... Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Ah! Ufa! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Oh, olá, pessoal! Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal! Oh! É o Bob e o ônibus! Ele atolou! Um chocolate quente vai ajudar! Não se preocupe, Bob! Nós vamos tirar você daí! Essa não! Pode nos soltar, Azul! Tentaremos outra coisa! Ah, não! Agora foi a Chili que atolou! Hmm... Poxa vida, Azul! Acho que estamos encrencados! Não fique triste! Alguém virá nos ajudar! Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer! Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve! Tive uma ideia! Haha! Deu certo! Já vou, Bob! Haha! Não foi nada, Bob! E o que faremos agora com essa árvore caída? Aha! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? 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 Alguém com problemas! Vamos lá, Chili e o Guincho! É o Eric! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora! Mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Hã? Não alcanço! E sou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! Depressa! Hã? 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 Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo! Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas! Essa não! Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Tilly! Não se preocupe, Bob! Você já poderá voltar para a pista! Abram as portas na maior velocidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos encontrar o problema! Primeiro, checaremos seus olhos! Podem vir, mecânicos! Seus olhos não são o problema! Vamos checar as rodas! Ah! Hum! Elas também não são o problema! Ah! Aham! Encontrei o problema! Seu eixo está torto! Relaxa! Vamos consertá-lo pra ontem! Agora chega de zigue-zague! Você já pode dirigir à vontade! O Bob até saiu sorrindo! É sempre bom ajudar um amigo! Não me sinto bem! Oh, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Aqui está! Aí! Hum? 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 Ah! Hum? Hum? Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Mandaram bem. Santa chave de fenda. Alguém parece estar triste. Vejam! É o Max, o caminhão monstro. E a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max. Olá, Molly. Oh! O gira-gira está enferrujado. Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam, é a família caminhão. Olá, caminhão bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos. Empurrem! Devagar! Devagar! Que paz! Eu estou tonto. Agora, testaremos o meu plano. Prontos, mecânicos? Mas com cuidado Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Entendi! Ele age por conta própria Darei uma olhada Terei que trocar o pistão Essa alavanca pausará o problema Agora vou buscar um novo pistão E aí? Tchau! 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 Isso deve resolver o problema Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso Ah, tudo bem, já se divertiram Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho Pronto, mecânicos, terminei Podem testar o escorregador Construído com o pistão velho do Dylan Oh, o que foi, Verde? Ah, a Cat e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos Se preparem, mecânicos Verde? Olá, Gecko! Ah, oi, Cat! Ahá, hora de instalar aquele kit super especial Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Aham Valeu, Cat! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar Espera, não dá para testar sem a verde Às vezes eu também não me sinto bem Mas a tristeza vai passar Como as nuvens Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helene, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredito em você! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas Ah! Vou na musiquinha enquanto trabalha! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade Deve ter dado um apagão Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbine eólica E geramos energia com o vento Obrigado, Vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando O vento vai girar as pás E gerar energia limpa Para toda a base da Cat! Agora, Cat! O vento vai girar as pás O vento vai girar as pás Cuidado! Não era pra você tentar voar Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe Para criar uma energia que é bem limpinha De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Senhor Wizzle, está tudo bem? Eu transformei a Vicky No carro de sorvete Mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo E eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando Mais problemas Lá vem ela Lá vem ela Pronto, Azul Azul, rápido! Pressione o botão Pressione o botão Ufa! Bom trabalho, Azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau! 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 Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa Tchau! . . . . . O quê? Hum... Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Hum... Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho! Quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto! Pronto, pula! Azul! É hora de ser o herói! Está pronto? Três... Três... Dois... Um... Vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! O... Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva ao nosso herói! Vem cá, supermecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na chile. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Oh! Essa não! Hum... Coitadinha! Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah... Ah... Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda. De nada, Caminhão Bebê! E obrigado, Mamãe Recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo. Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo. Então, precisamos aprimorar o seu motor. Por favor. Hum... Azul. Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora Com aquela mola que eu coloquei no macaco Eles terão a surpresa Salditante! Uau! Mecânicos! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado E espere um pouquinho Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um osso pra ele Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque Ah, e aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Ah! Uhul! 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 Obrigado, Verde! Uhul! Oh, que pena! Vocês devem finalizar o conserto sozinhos, mecânicos! Verde! Ufa! Obrigado, Verde! Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar! Ah, bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Ah, o dia está muito agradável! Ah, mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Ha-ha! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Hum... Então tá! Ah, espere! O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em cânico! Estou indo! Ah! 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 Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Ah! Não se preocupe! Daremos um jeito! Ah! Max! Se eu esvaziar os seus pneus, a gente consegue descer igual a um balão! Ah! 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 Consegui, Max! Dá para a garagem! Uhul! Oh! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! Ah! 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 Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona! Tiana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! É hora de colocar a sirene mais alta em você, com a sirene mais alta em você! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não tá certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um inhon inhon! Aqui tá! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto inhon inhon! Tchau Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Obrigado caminhão mamãe! Obrigado mamãe recicladora! Deu tudo certo! Lembrem-se pessoal! É o dia dos namorados! E vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães! Mas é um segredo! Então... Prepare-se! Eu vou distrair as mamães! Eu vou distrair as mamães! chts... Eu vou distrair as mamães! Tchau! 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 Tenho que garantir que suas calotas estejam limpas mamãe! Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Uh! Prontinho! Tudo certo! Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe! Ah, de nada! Mas foi toda ideia da caminhão bebê! Oh! Aham! Muito bem, caminhão bebê! Elas ficaram mesmo muito felizes! Ah! Você chegou cedo, Eric! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá! Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora. Vamos lá! 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 Hum, eu não sei o que há com eles hoje. Ah, é verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum, oh, cheque mate. Eba, pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko. Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly. Vamos resgatar o seu dino. Vamos lá, pessoal. O Dino está na Fiona. Atrás daquele caminhão de bombeiro. Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo. Me deixa passar. Wilbur D. Weasel está passando. Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona. Eu preciso dar uma olhada aqui em cima. Porcas e parafusos. O Dino sumiu. Ah, antes tarde do que nunca. Olha só! O mascote novinho para viajar comigo e o Sly. Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto. E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também. Ah, ah, ah. A gente vai procurar, Molly. Não se preocupe. Hum, a gente teria uma vista melhor de cima. Pelos tiros do parafuso. É o Dino da Molly. Por essa eu não esperava. Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido. Tchauzinho, pessoal. Muito bem, Cat. Graças, Gecko. Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela. Nós compramos um bolo enorme. Mas... Ela ainda não sabe. Amarelo! Vamos, Helena. Alguém precisa de ajuda. Não se preocupe, Amarelo. Eu só preciso ajustar o guincho. Precisamos descer rápido. Helena, pare o rotor. Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! Pronto! Ufa! Ufa! Feliz aniversário, Hedge! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona a caminhão de bombeiros! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá! É isso! O lava-jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gekko estão aqui! Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos, podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? Tchau, tchau, tchau! Veja só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gekko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o parabrisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o parabrisa antigo embora, por favor? Achei! Achei! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hmm... Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Precisamos de alguma coisa maior! Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? Um desmoronamento! 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 Sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? E agora? Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo e... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trêvor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Mecânicos! Ahá! Bom trabalho, Timmy! Até breve, Trevor! Tchau! Vem, azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Boa noite, mecânicos! Bob! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas... Será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Não! Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah... Ah... Tchau.